E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer esse lançamento aqui pra vocês que é a Rockhooper Comp 2020, né? Esse mais novo lançamento da Specialized e essa bike tem alguns pontos característicos que eu achei diferente, né? Vamos ver o que você tem a me dizer sobre esses pontos. Vamos lá, roda a vinheta! E aí galera, essa é a Rockhooper Comp 2020 da Specialized, né? Essa, a Comp, é uma das médias da Specialized, né? Ou seja, tem uma acima dela. Na linha do ano passado era a Rockhooper Base, a Sport, na linha 2019, né? A Rockhooper Base, a Sport, a Comp, que é essa daqui, a Expert e a Pro. Esse ano eu ainda não tenho a informação de toda a linha, né? Até porque não foi lançado ainda e a gente vai estar lá dia 19 nos lançamentos dessas bikes. Mas uma coisa que já sabemos é que a Specialized, ela tirou a Rockhooper Pro de linha. Então, a Comp é a penúltima bicicleta aí dessa ali, né? A Rockhooper Comp, né? Então vamos lá, a Comp esse ano, pessoal, aí eu vou deixar no ar, vocês me dizem o que vocês acharam. A Comp esse ano, ela vem com o grupo Micro Shift, né? Então é uma linha aí nova, né? Micro Shift. Esse é o modelo Advent, né? E nove velocidades, né? Então lá ele usa um K7 11-42. O meu maior questionamento é, por que que a Specialized usou um grupo Micro Shift e não usou nenhuma outra marca conhecida, mais conhecida em mercado? O que eu imagino é que não existe nenhuma outra marca que fabrique um câmbio traseiro de nove velocidades, né? Que tenha um sistema de trava, né? Então esse câmbio, apesar de ser um Micro Shift, ele já tem um sisteminha de trava para deixar o cage mais rígido, para não bater e não cair corrente. Então como eles optaram por usar a coroa única, eles tiveram que optar por esse câmbio, por essa linha Micro Shift, né? Pela questão de coroa única. Então essa é o que eu imagino. Herbert, durabilidade? Cara, não sei. Não sei. A troca de marcha dele, eu dei uma voltinha aqui na frente da loja, é uma troca de marcha assim, legal, né? Não é ruim a troca. A troca de marcha funciona bem. Agora, em questão de vida útil, aí já é uma outra história. A gente só vai saber isso depois que essa bike já estiver rodando há um tempo. A meu ver, a Specialized deu um tiro no pé aqui, porque para a galera que está começando aí, eu acho mais interessante a coroa dupla ou coroa tripla do que a coroa única. A coroa única acaba limitando bastante. O pessoal, o público dessa bike vai rodar aí no asfalto e no chão. Não é só um público de cross-counter. Então eu creio que esse sistema de coroa única é legal, porém vai limitar um pouco. E quanto ao grupo Micro Shift aí, que é o grande X da questão dessa bicicleta, a gente vai ter que dar uma esperada para ver o que vai acontecer, né? Mas a empresa, como a Specialized, eu creio que eles não lançam nada com padrão de qualidade baixo. Então provavelmente eles devem ter testado esse grupo para ver como que ia se comportar, né? Já deve ter testado esse grupo há um bom tempo. Vamos lá, uma modificação dessa bike. Pneu traseiro, ela vem com fast track. E o dianteiro com o ground control, assim como o ano passado. A diferença é que o ano passado, ela vinha com o ground control 2.3 na frente, então manteve-se. E o pneu traseiro vinha o 2.1. Esse ano, eles montaram também o traseiro com o 2.3, daí na versão fast track, que é um pneu mais legal para roda traseira aí. Dá um pouco menos de garra, né? Então ele agarra menos no chão, enquanto o dianteiro, que é um pneu mais brutão, né? Um pneu um pouco mais garrudo, ele acaba sendo legal para a dianteira para não perder a frente da bike. Na suspensão, essa bike ela vem com uma XCM, né? Com trava no ombro. Então suspensão SR-Suntor XCM com trava no ombro. Outro ponto, os freios, né? Ela vem com os freios Shimano. Esse, se eu não me engano, é o MT200. Essa é a versão do freio Shimano. Como vocês sabem, a Specialized em relação de ergonomia, eles sempre estão um passo à frente, né? Então, em relação a tamanho de pé de vela, vem conforme o tamanho do quadro, né? Essa daqui é uma LARGE, uma L. Tamanho da suspensão, comprimento do curso da suspensão, pressão da mola. Isso tudo vai modificando conforme o tamanho da bike. Esse quadro vocês já conhecem, cabeamentos internos, né? Já vem com o ponto aqui, ali dentro. Se vocês repararem, já vem um furação para o canote retrátil. Então é uma bicicleta que já tem como colocar o canote retrátil nela, porque ela já vem com o cabeamento para o canote retrátil interno, né? Legal também que ela vem os pontos de furação para bagageiro, tanto embaixo, quanto em cima, que ele fica interno. Então essa, por ser interno, eu acho bem interessante, devido à questão que o quadro fica mais clean na parte externa. E esse ano, eles vieram com esse selim. Pessoalmente eu não conhecia. Eu acho que é um modelo novo. Desconfio que é um modelo novo. Que é o selim Specialized Bridge, né? As masculinas, como eu falei, versão 1.4.3, como vocês já sabem aí, né? 1.4.3. Eu achei ele um selim bem parecido com o FENOM, né? Então esse selim novo é um FENOM sem ser vazado. Então, um selim bem legal. Outro ponto que eles alteraram nessa bike, que eu gostei bastante, foi essa nova manopla, né? Então veio com uma manopla modelo novo. Eu achei muito confortável essa manopla. Gostei bastante. Se tivesse essa manopla separada, eu gostaria de usar uma manopla dessa. Bem confortável. Mas é isso aí. Deixe as suas impressões aqui embaixo. Herbert não falou o preço, realmente. Valor dessa bike, R$ 4,999. Preço tabela da Specialized. Então, Specialized Rockhooper Comp, R$ 4,999. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe nos comentários o que você achou desse lançamento da Specialized, a Rockhooper Comp, né? Coloca aí, escreve qual que é a sua impressão sobre essa bicicleta. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo para a gente trazer mais informações e mais novidades para vocês. Valeu, falou e até mais!